Pô, Pô, passa a serão na mão 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 Assim, assim, vou cortar você na mão Pô, sim, pô, sim, vou agora pela rapiola Assim, assim, vou trazer você pra mim Pô, sim, pô, sim, eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha da palma da mão É o bote do tigrão Levante a mãozinha da palma da mão Levante a mãozinha da palma da mão É o bote do tigrão Levante a mãozinha da palma da mão Quer dançar? Vou passar a serão na mão Assim, assim, vou cortar você na mão Pô, sim, pô, sim, vou agora pela rapiola Assim, assim, vou trazer você pra mim Pô, sim, pô, sim, eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Martela, martela, martelo, martelão Martela, martela, martelo, martelão Levante a mãozinha da palma da mão Levante a mãozinha da palma da mão Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? Vou passar a serão na mão Assim, assim, vou cortar você na mão Eu vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Corra para pela rapiola Assim, assim, vou trazer você pra mim Vou sim, vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Martela, martela, martelo, martelão Martela, 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 martelo, martelão Levante a mãozinha da palma da mão É o bote do tigrão Levante a mãozinha da palma da mão Levante a mãozinha da palma da mão É o bote do tigrão Levante a mãozinha da palma da mão Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? Quer dançar? O tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Quer dançar, quer dançar, o tigrão vai te ensinar Assim, assim Assim, assim Assim, assim Assim, assim Assim Químico-sintético Científico-sintético Químico-sintético 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É tudo bem, é tudo bem. 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 É tudo bem, é tudo bem. 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 Puerto Rico Oye, ¿cómo están, mi hermano? ¿Dónde está la gente, la moña? Está aquí. Están aquí bailando. Moviéndose para arriba y para abajo. Mi rica. Sanlunda. La gente que goza. Goza, mi negra. ¿Dónde se mueve? Oye, la tumba. Mi rica Sanlunda. La moña sabrosa. La gente que goza. La moña sabrosa. La moña sabrosa. La moña sabrosa. La gente que goza. Esto es pa' ti. La moña sabrosa. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Play with me, can't you see, I'm just a sex machine Come to me, play with me, can't you see, I'm just a sex machine Sex machine Come to me, play with me, can't you see, I'm just a sex machine Come to me, play with me, can't you see, I'm just a sex machine Come, sex, play, sex, can't, sex, sex machine Come, sex, play, sex, can't, sex, sex machine Oh, yes I'm just a sex machine I'm just a sex machine I'm just a sex machine Come, sex, play, sex, can't, sex, sex machine Come, sex, play, sex, can't, sex, sex machine Oh, yes Oh, yes Sex 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 Come, sex, come to me, play with me, can't you see, I'm just a sex machine Come, sex, come to me, play with me, can't you see, I'm just a sex machine 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 Ele que sabe quando, vai guiar você quando, então, em tempo. Eu vou levar você lá. Eu vou levar você lá. Para o Próviso-Land. Eu vou levar você lá. Para o Próviso-Land. Eu vou levar você lá. Ele que sabe quando, vai guiar você quando, então, em tempo, eu vou levar você lá. Não tem que voltar, o futuro está em frente. Fala, eu vou levar você lá. Deixe-me me acessar, não me deixe em dúvida. Próviso-Land, eu vou levar você lá. Próviso-Land. 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 I'll take you there I'll take you there I'll take you there There's no turning back The future's ahead Follow I'm on my way Let me reach out Don't leave me in doubt Promise I'll take you there Somewhere to begin The truth lies within a belief I'm on my way To the promised land I'll take you there To the promised land I'll take you there To the promised land I'll take you there I'll take you there I'll take you there Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau